da peste. É sério mesmo, dá não. Dá pra segurar não. Mano, que que é isso, velho? O Vito tá dentro do estacionamento lá, Fábio. Que que eu faço? Só pode ser nervosismo isso. Taca peste não. Bexiga abaixa da peste dessa aí. Peraí, caralho. Não quer trocar de arma não. Como é que ele desceu ali? A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição. Puta que pariu. Ele tá sendo caçado, ó. Ah, mano. Aí lascou. Aí lascou. Que que a gente faz? Vamo pra torre ficar ali no safe, não. Vamo lá. Não, vamo pra ele. Vamo pra ele. Vamo morrer. Nós morre junto. Vamo morrer junto. Vamo bora. Tá bom, Avenger. Olha isso. Olha onde ele tá. Campera em algum lugar aí. Espera pela sorte, filho. Campera ali do outro lado.